Olá, tudo bem? Eu sou a Lu, do canal Lu Crochê, e hoje eu vou confeccionar com vocês um square em flor. Esse square é excelente para tapetes, colchas, mantas, bezeiras, enfim, gente, para muitas utilizações, esse lindo quadradinho vocês podem utilizar. Vou utilizar barbante de número 6, esse square pode ser feito também com barbantes de outras espessuras, tá? Então, vamos dar início, aproveite para se inscrever no canal, comentar sobre as aulas, e gostando do vídeo, deixe o seu joinha. Dá uma passadinha também lá no nosso Instagram, para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, e também ter acesso a dicas e gráficos. Então, dá uma passadinha lá, é Lu Crochê Artesã. Vamos ao passo a passo. Eu vou iniciar o meu trabalho com o anel mágico. Se vocês não sabem fazer o anel mágico, aqui no canal eu tenho aula aonde eu ensino para que vocês possam reproduzir, mas mesmo assim, se vocês não quiserem, comece aqui com cinco correntinhas, que também vai dar certo, tá bom? Eu faço aqui uma correntinha para formar o meu anel mágico, e em seguida, mais duas correntinhas, ficando assim com a altura de um ponto alto. Uma correntinha de espaço. No anel mágico, meu segundo ponto alto e uma correntinha. O terceiro ponto alto e uma correntinha. O quarto ponto alto e uma correntinha. Aqui dentro do anel mágico, eu vou confeccionar um total de doze pontos altos. Todos eles, eu vou separar por uma correntinha. Então, eu sigo fazendo ponto alto e correntinha. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, uma correntinha, dez, uma correntinha, onze, uma correntinha e doze. Uma correntinha. Puxo o meu fiozinho inicial. Formei aqui a minha primeira carreira. Venho na minha terceira correntinha, eu vou fechar com ponto baixíssimo. Venho no meu primeiro espacinho com um ponto baixíssimo e vou começar a segunda carreira. Faço duas correntinhas, que equivale a um ponto alto, tirando apenas uma laçada. No mesmo espaço, eu faço um ponto alto e tiro apenas uma laçada. E mais um ponto alto, tirando apenas uma laçada. Laço e tiro tudo. Duas correntinhas. No próximo espaço, um ponto alto, tirando apenas uma laçada. No mesmo espaço, o segundo ponto alto, tirando apenas uma laçada. Ainda no mesmo espaço, o terceiro ponto alto, tirando uma laçada. Laço e tiro tudo. Duas correntinhas. Vou fazer mais uma vez com vocês. Ó, no próximo espacinho, um ponto alto e tiro uma laçada. O segundo ponto alto e tiro uma laçada. E o terceiro ponto alto e tiro uma laçada. Laço e tiro tudo. Fechei três pontinhos juntos, tá? Faço assim por toda a volta. Feche com ponto baixíssimo no topo desses três primeiros pontinhos, tá? E corto meu barbante pra próxima carreira fazer em verde. Agora, eu vou trabalhar com o verde. Eu amarrei aqui em qualquer um dos espaços de duas correntinhas, tá? E aqui, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. No mesmo espaço, dois pontos altos. Duas correntinhas e no mesmo espaço, mais três pontos altos. Um, dois e três. Fiz, então, aqui nesse espacinho, um leque. Três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Laço, no próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três. No próximo espacinho, três pontos altos. Um, dois e três. No próximo espacinho, um leque. No próximo espacinho, um leque. No próximo espaço, três pontos altos. No próximo espaço, um leque. Então, nessa carreira, entre cada leque, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou só concluir esse meu leque. Duas correntinhas e três pontos altos. Um, dois e três. Entre cada leque, eu tenho dois bloquinhos de três pontos altos, tá? Eu não tenho correntinhas entre os leques e os bloquinhos, tá? Então, eu vou concluir a carreira e já retorno. Finalizei a carreira. A próxima carreira, eu vou trabalhar em branco. E eu vou amarrar o meu barbante dentro de um dos meus leques. Dentro do leque, eu vou reproduzir um novo leque. Então, eu começo com três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E já trabalho mais dois pontos altos. Fiquei aqui com três pontos altos. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Leque dentro de leque. Laço. Aqui, ó, entre o leque e o meu bloquinho de três pontos, eu vou inserir três pontos altos. Um, dois e três. Pulo aqui o meu bloquinho de três pontos, venho após ele e vou fazer mais três pontos altos. Um, dois e três. Pulo aqui o meu bloquinho de três pontos, antes de chegar no leque, ó, e vou inserir mais três pontos altos. Um, dois e três. Venho dentro do leque e faço um novo leque. Um, dois, três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Um, dois e três. Dessa forma. Então, nessa carreira, entre cada leque, eu tenho três bloquinhos de três pontos altos. E assim, eu vou concluir a minha peça, tá? Sempre fazendo leque dentro de leque e nos espacinhos entre os bloquinhos, um novo bloquinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse nosso modelinho de square e façam lindas peças com esse modelo. Um beijo, até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.